O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcelo, falou com a nossa equipe sobre a ação da polícia na operação fim de ano. É uma prática cojumeira, né? No final do ano a polícia militar está presente. Nós duplicamos a capacidade operativa no centro da cidade. Nós colocamos patrulhamentos a pé, bem como também um apoio motorizado com as forças especiais especializadas. Eu em especial também estou na rua, da nossa natureza está patrulhando. A gente orienta o nosso público interno a dar essa assistência à sociedade nesse momento que necessita da presença da Polícia Militar. E alertou também para que os cidadãos fiquem alerta neste fim de ano, bem como informar a polícia em caso de presenciar atitudes suspeitas. Afirmativo, o cidadão, o nacional, ele tem que ser esperto, ter uma expertise, observar alguns indícios de suspensão. Notadamente, o nosso CIVO, ele dá esses aplicativos. Ele observa o celular, ele observa o comportamento, ele observa uma bolsa, ele observa também até uma sacola, com aqueles utensílios uma vez comprados, adquiridos. E o nosso 190 está à disposição. O nosso 190 é o nosso coração nervoso a nível de informação. Notadamente, nós temos os policiais militares preparados para assistir a essa pessoa que vem a ser vítima, a gente espera que não, mas assiste a essa pessoa e, notadamente, informando a viatura naquele terreno para dar o apoio necessário. O coronel ainda cita as ações que estão sendo realizadas, além da operação fim de ano. Nós pensamos o 4º Batalhão por inteiro. O 4º Batalhão, ele tem 14 responsabilidades. Notadamente, o que nós fazemos aqui na região central de Balsa, nós fazemos também em São Félix. Nós temos que ter essa relação de importância, entender como é que é a área nervosa, a cartografia da região de Balsa é uma cartografia diferente, portanto, emana essa responsabilidade de todo comandante que passa pelo 4º Batalhão. O coronel, durante a conversa, se diz satisfeito a respeito dos resultados das ações do 4º BPM, assim como o otimista na caminhada que vem fazendo à frente do seu comando.